Mano, hoje eu vou fazer aqui um desafio que eu vi no canal do meu amigo Wesley, e tipo, nesse desafio basicamente, eu vou jogar apenas com os personagens mais fortes que eu tenho. Então eu preguntei personagens que tem bastante dano, então nesse caso aqui meus personagens mais fortes são o Akaza, Doflamingo, Sasuke Suzano, Sanemi, Luffy Gear 4 e Pain. Pain não, Kira, calma, confundi. E aparentemente eu já comecei me ferrando um pouco, tá ligado? Mas tipo, só um pouquinho mesmo. Tipo, bem, bem pouquinho, não sei se vocês estão ligados aqui, mas é ó, bem pouquinho mesmo, já me ferrei aqui. Pô, pelo menos Sasuke levou aqui. Bom, a parada difícil é, eu tô sem Bulma e sem Bulma não tem como botar o Kira, então já descarto a possibilidade de botar o Kira em campo. O Doflamingo também já descarta a possibilidade, porque é muito caro pra não ter Bulma. Outra coisa, eu tô jogando na fase 3 aqui, né, do mapa de Fairy Tail, porque sim. E eu queria ver até onde eu ia conseguir chegar nisso aqui, né, se eu ia conseguir, tipo, vencer a fase só com esses personagens aqui. O que eu particularmente acho difícil, mas vamos ver, né, vamos tentar. O problema é só que, tipo, eu tive que botar o Sasuke lá atrászão. E por causa disso aí eu vou ter que esperar os bichos chegarem lá atrás, velho, e vai demorar muito. Eu quero começar a pôr os bichos aqui na frente depois, mano. Vou pôr os Sasuke aqui, os Sanemi. Até o Luffy, mano, faz tempo que eu não jogo com ele, então hoje eu vou voltar a usar o Luffy aqui, velho. Faz tempo que eu não uso ele. Tá bom? Aí tá vindo de acelerate ali, vai demorar meio século pra eles virem mais uma vez. Eu odeio jogar assim, tipo, aqui pra trás, que é muito, muito lento, mano. É muito, muito lento. Infelizmente eu não posso fazer nada em questões de colocar, tipo, uma Bulma aqui pra me dar dinheiro. Porque a Bulma não dá dano e ela não é forte. Então, querendo ou não, eu não posso pôr a Bulma porque simplesmente ela não é forte. Ia ser contra o desafio, tá ligado? Vamos ver, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 129 de dano, dano 122 de agora. Perfeito, mano, eu vou tentar colocar... Ah, maravilha, eu não tenho Waste também porque o Waste ele dá muito dano, ele dá fogo, mano. Ele dá muito dano comparado a esses bichos aqui. Que maravilha, mano, que maravilha. Eu vou perder esse aqui. Pra vocês verem que nem sempre dano diz tudo, mano. Nem sempre dano é tudo no All Star, mano. Muita gente acha isso, mas nem sempre, mano, nem sempre. Vamos ver, ó. Nós bichos vindo com 147 aqui, ó, o meu Sasuke dando 196. Vambora, Sasuke, eu sei que você consegue, cara. Eu sei que você consegue matar o máximo possível aí, mano. Vá, 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 leva todo mundo aí e... Perfeito, leva mais um aí. Boa, Sasuke. Bota aqui em last. Agora vai tacar só aqui a linha de frente, né, velho? Perfeito, mano. Perfeito, né, mano? Como é que tá aqui atrás? Tá, sobe menos por isso aqui que... Nossa, vai dar um daninho legal isso aqui, mano. Vai dar um daninho legal esse brother. Vou torcer muito pro Sasuke conseguir, mano. Vou torcer demais pro Sasuke conseguir, velho. Vou colocar o Sanemi aqui, né? Vou botar ele pra tacar aqui, ó. É o last. Ele meia os bichos aqui pro Sasuke, mano. Vamos ver, vai, Sasuke. É com você agora. 77 de dano, Sasuke. Você consegue levar pelo menos... Todo mundo menos do da frente, eu acho. A menos que o Sasuke lá da frente consiga me ajudar um pouquinho aqui no dinheiro. Aí eu consigo. Vamos ver, vai, vá, vá, Samajun, Samajun, Samajun. Vai, vai, vai. Isso! Boa, mano. Perfeito, velho. Perfeito. Vamos ver, nossa. Aqui eu não vou ter dinheiro. Aqui eu vou ter dinheiro. Deixa eu dar um next wavezinho aqui. Vai, só precisa que o Sasuke lá da frente dê um pouquinho mais de dinheiro aí. Perfeito. E vamos indo, mano. Vamos indo agora, velho. Tá, ó. Eu acho que não vai passar muito mais agora. Meu Deus, agora que eu vi. Eu só tenho um Air e é o Doflamingo, mano. E eu não vou ter como... Meu Deus, mano. Eu não vou ter como, tipo, aguentar aqueles bichos Air ali. Sem botar o Doflamingo ou o Sasuke no máximo, velho. O problema é que esse Sasuke aqui pra ir no máximo vai faltar grana. E pulou o Flamingo também vai faltar grana, velho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender esse anemia. Opa esse Sasuke aqui. Dá o next wave. Opa esse Sasuke. E agora sim eu consigo botar ele pra atacar os Air também. Agora eu posso voltar a focar no Sasuke aqui da frente. Porque o bicho que tá acontecendo veio com 600 de vida. E o Sasuke não tá matando todos eles. Então eu vou ter que dar uma reforçada aqui no Sasuke. O importante é... A gente tá aqui na wave 8, velho. 8. E eu não sei como é que vai ser a parte de agora na wave 15 e tal. Vamos ter que ver. Tem que ficar de olho nesses Air aqui também. Que estão vindo até agora. Vamos ver como é que vai ser, mano. Por favor, Sasuke. Você tem que levar, mano. Tem que levar os bichos aqui, mano. Leva esses bichos aí, velho. Tá bom? Coloquei uma casa aqui, ó. Vamos tentar, sabe? Vamos dar o next wave aqui, ó. Pra evoluir ele um pouquinho. E vamos... Vamos torcer, mano. Pra que tudo dê certo, mano. Tá bom? A casa pra evoluir ele é 600. Falta bem pouquinho pra evoluir ele. Ah, tá evoluindo um pouquinho mais aqui. Tá. Eu acho que contando tudo aqui a gente consegue, mano. Deixa eu ver. Os Air tão vindo aqui. Não é tão bem longe, mano. Tô visto. Nossa, os Air demoram pra chegar aqui, mano. Os bichos demoram pra chegar ali, velho. O bom é que aqui os Accelerate, eles vêm lentão, mano. Ainda tem o Sasuke que mata todo mundo. Se liga, ó. Fica ligado, fica ligado. Vai entrar aqui no range e... Ai, vai. Toma. Foi o primeiro. Vai virar agora os outros. Vai virar agora os outros aqui. E... Boom, mano. Beleza. Foi. Opa aqui um pouco a casa. Tô acasando 400 de dano agora. Vai dar uma ajudinha aqui nos bichos. Deixa eu botar ele aqui pra atacar o Leste. Ele já vai em todo mundo ali, ó. Tá, 1250. Tá, 149. 238. Vai ser você a casa aqui que vai opar. Uma casa que vai opar. Nossa, ele fica de olho no Zernia também. Tá montando de olho neles ali. O problema é que tá vindo muito bicho também, mano. Tá vindo muito Air, mano. Muito, muito Air. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, velho. Não tenho ideia. Tenho ideia de como é que vai ser isso aqui, mano. Não vai dar tempo dos caras chegarem, eu acho. Não vai dar tempo, tá. Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer isso aqui. Tentar pôr o do Flamingo o mais rápido possível aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá. Por favor, mano. Tem que dar tempo, velho. Tem que dar tempo, mano. Eu preciso de 1600 de grana. Não vou conseguir isso até que ele Zer chegar aqui. Esse Zer com certeza vai destruir a minha base, mano. Tem que fazer o seguinte. Tem que tirar o Sasuke. Colocar ele. Poupar ele pro máximo. Não deu dinheiro pra poupar ele pro máximo, mano. Ferrou. Ferrou muito, mano. Ferrou demais, velho. Não sei o que é o Zer. Tá vindo mais. Nossa, eu não vou ter ali, velho. Tá vindo um monte. Eu não vou ter um monte, um monte, um monte mesmo, velho. O que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que botar ele aqui, ó. Tá bom? Eu vou ter que atacar isso daqui. Eu vou precisar de... Tá. Eu acho que eu consigo pôr o do Flamingo, velho. Coloquei o do Flamingo. Lá, o do Flamingo. Minha esperança é você, mano. Minha esperança é você agora, velho. É literalmente tu. Vamos ver que isso vai dar certo, mano. Por favor, que dê certo, velho. Tá. Ainda tem esse cloner aqui, mano. Eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu vou muito perder. Eu acho que eu vou muito, muito, muito perder, velho. Tentar dar mais um next wavezinho aqui. Vamos ver como é que vai funcionar aqui, ó. Vai. Eu preciso muito que vocês destruam esse cloner, velho. Eu preciso, tipo, demais, né? Tipo, é minha esperança que vocês destruam esse cloner. Mano, você vê que força realmente não é tudo, mano. Força literalmente não é tudo. Nossa. Eu tô ferrado. Tô muito ferrado. Tô muito, muito ferrado. Vai, Sasuke. Eu confio em você, Sasuke. Eu confio em você, Sasuke. Você consegue, Sasuke. Você consegue, Sasuke. Sasuke do céu. Sasuke. Sasuke. Tá bom. Foi. Vai, Doflamigo. Agora com você. Agora com você, Doflamigo. É totalmente com você agora, Doflamigo. Vá. Vai, Doflamigo. Vai, Doflamigo, por favor. Vem, Sencer, Doflamigo. Vença o Air. Vença o Air. Isso! Deu certo. Tá bom? Vai. Só preciso agora que o Sasuke consiga volei aqui. Nossa, mano. Que correria. Que correria. Conseguimos. Conseguimos, tá? Toma um amateraço. Beleza, mano. Beleza. Conseguimos aqui. Deixa eu tomar cuidado aqui na frente com mais bichos, mano. Tem que upar logo isso aqui pro fim, velho. Senão eu tô ferrado. Tá começando a dificultar aqui minha vida, mano. Tá começando a dificultar minha vida ali, velho. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Preciso que vocês derrotem o máximo de inimigos possíveis, mano. Eu quero colocar o Luffy, mano. Mano, eu coloquei o Luffy agora, tá ligado? Vamos ver como é que vai funcionar ele agora. Beleza. Já tá pegando ali a galera toda. Vamos ver o Sasuke que tá ali atirando. E o Luffy também. É isso, mano. Vamos ver aqui, ó. Tentar upar um pouquinho mais o Luffy aqui. Ele dá mais dano ainda. Eu não sei como é que tá o Luffy atualmente. O aparelho já vai com ele para um tempo. Beleza. O Luffy vai dar... É, vai dar 700, 800 danos. Então tá bom por enquanto ainda. Vamos ver, ó. Tá. Por enquanto a gente tá save. Ele tá na wave 14 aqui. Jogando com os personagens mais fortes. Mas a gente tá vendo que tá tenso, mano. Tá tenso demais até pra mim, velho. Tá começando a passar muito bicho também, mano. Então eu tô começando a me preocupar de novo, mano. Tô realmente começando a me preocupar, mano. E eu não posso dar next wave nessa aqui. Por causa que a próxima wave é do boss, velho. Nossa, eu quero ver como é que vai ser pra derrotar esse boss, velho. Acho que eu perco justamente pra ele, velho. Mas a gente chegou longe aqui, mano. A gente chegou longe. Só que os personagens mais fortes, velho. Sem boom é muito difícil, mano. Os personagens, assim, geralmente é caro, tá? Pra ele até o máximo. Vou tentar vender o loot. Vou botar um Sanemi aqui, ó. Vamos vir aqui. Vai lá. Sanemi. Vai lá, amigão. Vai lá, vai lá, amigão. Beleza. Tá, eu preciso de mais um pouco dele, mano. Certo aí, certo aí. Meu Deus. Meu Deus. Perdi. Perdi. Nossa, mano. Perdi muito ferrado, mano. Na última wave ainda, velho. Que bosta, mano. Mas... É. Também tem coisa. Somer day, somras, I'm feeling so right. Oh, time. For you and me. Beats out chillin', I'm gone. Yeah, 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 yeah. Beats out chillin', I'm gone. Oh, yeah.